Três atores que fizeram filmes famosos que infelizmente já faleceram. 1. Paul Walker Nasceu em 12 de setembro de 1973 em Glendale, Califórnia. Esse artista atuou em renomados filmes. Um deles é a sequência milionária de Velozes e Furiosos. Inclusive, no último dos sete filmes, participou de forma indireta, haja vista ter falecido em um acidente de carro dia 30 de novembro de 2013 em Santa Clarita, Califórnia. 2. Heath Andrew Ledger Nasceu em 4 de abril de 1979 em Nova York e faleceu dia 22 de janeiro de 2008. Foi um ator australiano, atuou em filmes e na televisão australiana na década de 1990. Em 1998 foi embora para os Estados Unidos, onde iniciou a sua carreira, fazendo filmes como Batman, Cavaleiro das Trevas, atuando como Coringa. Ledger, atuando como personagem Coringa, foi fantástico, recebeu diversas premiações como Globo de Ouro e o Oscar na categoria de melhor ator coadjuvante. Planejava ser diretor de cinema. Sua morte, segundo a perícia médica legal de Nova York, dá conta de que foi intoxicação acidental de remédios. 3. Brandon Lee Nasceu dia 1 de fevereiro de 1965 em Auckland, Califórnia. Foi um ator sino-americano, filho do também ator Bruce Lee. Brandon era treinado desde pequeno pelo seu pai, no estilo de Jet Kune Do. Infelizmente, aos 8 anos de idade, seu pai faleceu repentinamente. Brandon, tempo depois, mudou-se para Los Angeles com sua mãe e sua irmã. Atuou como Eric Draven no filme O Corvo, fazendo um excelente trabalho. Mas durante as filmagens, acidentalmente, Brandon levou um tiro. A arma que era para estar com munição de festim estava preenchida com ao menos uma munição real e, na época, não fora percebida. O vídeo da cena em que recebe o tiro foi destruído, ou parte de acordo judicial após as investigações para descobrir a real causa da morte do ator. Sua morte foi tão enigmática quanto a do seu pai, Bruce Lee, que após sofrer dores de cabeça, foi medicado com um relaxante muscular que provocou uma reação alérgica, conhecida como anafilaxia, o levando a óbito, algum tempo depois, em 1973. A morte ainda gera dúvidas a respeito da causa. Ambos, pai e filho, morreram jovens. Brandon, aos 28 anos de idade, e Bruce Lee, aos 32.